E aí meus queridos, mas rapaz, contando aqui pra vocês, ontem meio dia eu fui comer uns peixes aqui, né A Janelie mandou uns peixes pra mim lá na eletrônica, eu fui comer esses peixes, terminei de comer E não é que ficou uma espinha enganchada na minha garganta, e eu não vi Na hora que eu terminei, que fui beber água, percebi que tinha alguma coisa enganchada E aí, fui olhar com o flash do celular, consegui ver a espinha de peixe atravessada assim, ó Em uma das minhas amígdalas, eu acho que é amígdalas, aqueles bolinhos de carne que tem no canto da garganta Ela ficou enfinhada assim do jeito que a comida passa e não consegue tirar ela do lugar Aí eu tentei, desde onde tô sofrendo com essa espinha enfinhada na garganta Cheguei aqui em casa hoje, né, que eu vim ver hoje durante o dia que essa espinha tá enfinhada lá no meio da minha garganta Pedir pra Janeide ir na casa da mãe dela buscar alguma coisa Pra gente arrancar, gente, essa espinha, viu Porque a bicha tá me incomodando, viu A Janeide foi lá, acabou de chegar Olha o que ela trouxe perto, ó, pra arrancar a espinha da minha boca Olha pra aí Olha o kit que ela foi buscar Trouxe um alicate de energia Ela quer enfinhar esse alicate aqui dentro da minha garganta Pra arrancar a espinha de peixe, entendeu Aí o coco vai ficar seco, viu Vai ser uma judiança do cranco Porque, pelo amor de Deus Pra caber dentro da minha boca Um alicate desse daqui Pra conseguir chegar perto da amígdala Bem lá no fundo Pra conseguir tirar uma espinha de peixe Com um alicate desse daqui Ela achou pouco o flash do celular Trouxe esse equipamento aqui Essa lanterninha aqui, bem pequenininha Eu acho que ela vai afaxiar, viu Ave Maria Vai entrar num cacimbão Pelo amor de Deus Tá aqui os equipamentos Tá aqui a criminosa Que foi buscar as ferramentas pra mim Pra arrancar a espinha de peixe Agora Só Deus na causa, viu Eu já tô imaginando uma mulher dessa enfermeira O que ela não ia fazer Como é que o cara vai Diz que gosta tanto do marido Vai buscar um negócio desse daqui Pra arrancar uma espinha de peixe Na garganta do pinhão, meu irmão Aí é fuleragem demais, viu Eita, meu Deus É só Deus pra me ajudar hoje, viu Pra conseguir tirar essa espinha Com um alicate desse tamanho Dentro da garganta Tá osso, viu